Continua as obras de recuperação da BR-020, boa parte já está em boas condições e ficou bom em bom tempo, porque já está começando o inverno. Eu perco a oração parada, seu professor, naquele mesmo tempo, no mesmo povo, mas você entregou ao seu amor, porque não quis ligar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o lugar desde aquele mesmo da vida. Impérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão subir, e vai que foi. Impérios de um lobisomem que fosse homem, uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor, naquele mesmo tempo, no mesmo povo, mas você entregou ao seu amor, porque não quis ligar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o lugar desde aquele mesmo da vida. Obrigado.